Música Vamos lá galera, dando continuidade aos vídeos, agora a gente vai falar de perigos de irradiação eletromagnética para as aeronaves. Primeira coisa, ter atenção que quando ele fala na bibliografia sobre a aeronave e perigo de irradiação, a gente está falando da Alfa Hotel 11 Alfa, é essa aeronave que ele trata, ele não fala de outra, tá? Então, algumas ocorrências relatadas aí devido a ocorrência de irradiação eletromagnética em aeronaves. Bom, durante acionamento dos motores, ocorreram indicações erradas nos instrumentos, o que levou o piloto a abortar a partida. Estava dando o instrumento errado, ele abortou a partida, isso era efeito da irradiação eletromagnética. Dois, estando a aeronave engrasada no convoo, ocorreu queda na indicação de quantidade de combustível. Inicialmente tinha 200, pela influência da irradiação eletromagnética, esses 200 litros, quilos, né, que é em quilo, passaram para 50 quilos. Isso, obviamente, já demonstrou para o piloto que não havia segurança na medição dos instrumentos. Mas, ainda assim, não causou consequências para o prosseguimento do voo. O terceiro caso é, estando a aeronave engrasada, ocorreram indicações erráticas nos instrumentos de navegação, o que obrigou o piloto a cortar imediatamente os motores. E, por último, ainda em situação da aeronave engrasada, ocorreram três incidentes aeronáuticos com a deflagração CPI. É uma espécie de caixa preta, né? Aí, se ocorrer o alijamento aí desse CPI, a aeronave não vai mais suspender, ela vai ficar indisponibilizada para voo. Devido a essas ocorrências, se estabeleceu algumas restrições quando se estiver transmitindo com o HF, em alta frequência, né? O navio, transferindo em alta frequência, não vai poder operar com essa aeronave que a gente já falou, Alfa Hotel 11A. Essas restrições foram uma determinação do comandante em chefe da esquadra. Em que consiste essas restrições? A restrição para transmissão em alta frequência, HF, é no momento em que for autorizado acionar os motores até a decolagem da aeronave, ou quando a aeronave estiver na aproximação final, orbitando o navio nas proximidades até o corte dos motores. Ou seja, a aeronave ligou, está próximo do navio, o navio não transmite mais com alta frequência. Aí, a gente termina aqui essa parte das consequências dos perigos da irradiação eletromagnética para a aeronave. Bom, com isso, eu vou encerrar a parte irradiação eletromagnética e vou dar início, a partir do próximo vídeo, com a parte de manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho